O Hulk vs a abominação que temos agora vs o que tínhamos antes Tanto o Hulk quanto a abominação que temos hoje em dia são muito diferentes do que a gente estava acostumado em 2008 E justamente a gente pode dizer que essa batalha foi muito fraquinha, até mesmo parece que eles são amigos tentando fazer uma lutinha Já na versão de 2008 a gente tem toda a brutalidade desses seres aí que foram irradiados ou mesmo tiveram contato com a radiação gama E a gente consegue ver uma batalha digna de destruição e sem dúvidas muito sanguinária Onde a gente pode ver que literalmente ninguém quis ficar no meio porque o Hulk deu muita porrada no abominável Meu e vale a pena lembrar uma coisa, que esse abominável que a gente está vendo aí é o mesmo abominável que a gente vê na série da Shi Hulk E justamente a gente não consegue ver nada dessa brutalidade que tinha sido vista no filme de 2008